Muito boa tarde a você que está ligado na Rádio do Metrô, estamos ao vivo aqui, agora são 17 horas 4 minutos, dia 4 de dezembro, temperatura em Porto Alegre de 26 graus, tarde quente aqui. E nós estamos aqui, como prometido, recebendo a rapaziada do grupo Kauana. Uma salva de palmas para o grupo Kauana. Opa! Chegaram! Maravilha! E aí rapaziada, tudo certinho? Tudo ótimo, deixa eu agradecer aí a receptividade pela primeira vez aqui em Porto Alegre, grupo Kauana, né, temos um trabalho aí bem recente rolando. Um grupo novo, né, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa trajetória, os nossos objetivos e espero que a galera aqui de Porto Alegre, né, que já está recebendo aí de braços abertos, venha curtir o nosso trabalho também. Que maneiro! O que eu ia falar, lá na mochila, lá na bolsa tem um casaco? Trouxeram? Opa, tem! Porque hoje, se você perceber, cara, eu estou com duas cores. Ah, é verdade! Pegaram o sol. A gente veio conhecer a cidade um pouquinho aqui, passou ali no... Exame? Guaíba, né, ali na Orla de Guaíba. Foi também conhecer ali o cais do... Cais Porto? Isso, do Porto ali. Bem legal, né? Legal, só não é legal aquele estádio que tem ali do lado. Começou, começou. Passamos ali no Biraíu também. E ainda... Passaram no maior estádio de Porto Alegre. Estamos com a dívida aí de passar também lá na Arena do Grêmio. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Ah, vocês fazem cachoeirinha? Vocês vão passar na frente. Ah, são obrigados a passar, então. Passar na frente. Gente, quero agradecer a você que está chegando. Já vou compartilhar também. O Fabrício Sobreira está aí curtindo a Rádio ao Metrô. Micharles Santos também está ligado na gente. Wagner Ribeiro está aí com a gente. Abraço a todos. Olha, pessoal aí... Compartilha aí, gente. É. O Fufa. Pessoal de São Paulo aí. Pessoal de São Paulo. Pessoal de São Paulo aí. A gente nem chegou a passar o nosso violão, né? Como é que está o nosso violão aí? Como é que está o nosso violão aí? Vamos ver. Vamos ver como é que está o nosso violão aí. Aí. Compartilha, gente. Está aqui, está aqui, está aqui. Vamos compartilhar. Eu vou pedir para vocês uma música. Vai pensando aí. Vai pensando aí. Eu só tenho que passar o recadinho para o pessoal aqui. Gente, vai compartilhando. Estamos ao vivo aqui, diretamente de Porto Alegre. Grande entrevista com o Grupo Cauana, que está na programação com a música Sempre Te Amei. Linda, linda. Baita som, baita videoclipe, inclusive. Depois você pode entrar lá no canal oficial. A gente vai estar passando tudo para vocês. Vem novidades aí também. O Grêmio vai cair. Já veio o Fabrício aí, ó. Alô, Fabrício. Será? O pessoal de São Paulo está vindo pesado, hein? Está vindo aí. O pessoal de São Paulo, obrigado pela companhia. Obrigado pela audiência. O pessoal do Rio de Janeiro vai chegando e vai compartilhando. Estamos juntos, Bobô. Estamos juntos. Grupo Cauana, sucesso para todos. Estamos juntos. Ah, tem que falar, gente. Estou dizendo assim, passa a segunda na arena. Passa a segunda na arena. Que arreganho, hein? É, nós, gremistas, temos que torcer para o Cuiabá perder. Vou te resumir aqui. Cuiabá e Juventude não podem ganhar mais. Se um dos dois ganhar, o Grêmio está rebaixado. Então, Cuiabá e Juventude precisam perder todos os outros, os dois jogos que ainda restam. E o Grêmio precisa ganhar do Corinthians. Um corinthiano aqui. Eu vou te falar. Você viu? Não? Mas em São Paulo está uma disputa, cara, que a gente tem um pagode de quarta-feira, né? Inclusive, a rapaziada aí que está entrando agora do futebol de quarta-feira, né? Está ali. Ó, quarta-feira, o colete verde dominou tudo lá. E eu estava nesse time. Que legal. A maioria é palmeirense aqui, então? Não. Tudo tricolor. Sério? Tudo? Ah, tomaram um laço do meu time, hein? Um laço do meu time. Parecia outro time. Nem parecia o Grêmio que estava jogando. Gente, o que sai aí pra gente? Cara, gostaria de, primeiramente, falar um pouquinho da história do grupo também. As nossas referências. O grupo Kawana, ele tem poucos anos de idade, apenas seis anos. Mas aqui cada um tem uma trajetória. O Anderson, a gente se conhece. Eu quero fazer sua linha do tempo aí. O Kelvin, ele é meu sobrinho aí, entrou há pouco tempo também. E aquele rapaz bonito ali, é o Peterson. Ele faz parte da banda do grupo Kawana e vem sempre fortalecendo, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa, né, rapaziada? O que que sai aí? Vamos lá. Vamos dar um abraço pra rapaziada de São Paulo. Alô, Luiz, Michales. Alô, Fufa. Antes de gravarmos a música Sempre Te Amei, né? Que é a composição de Wagner Silva e Paulo César Santana. O grupo Kawana começou há seis anos atrás. E uma música intitulada Uma Canção Só Pra Você. A gente, inclusive, vai voltar a trabalhar essa música novamente, né? Vamos tentar lembrar, né? Vamos embora. Vamos embora. Desculpa se eu te magoei Não foi a minha intenção Levanta e para de chorar Segura aqui na minha mão Olha pra mim e preste atenção E ouça o que eu vou te dizer Do fundo do meu coração Fiz uma canção só pra você Pra te dizer que eu te amo Pra te dizer que eu te quero Que está presente nos meus planos Sem teu amor me desespero Que essas brigas não são nada Todo casal se desentende Vem cá me beija, vem me abraça Pensa um pouco e vê se entende O que mais quero é te ver feliz Desculpa se eu te magoei Uma canção só pra você Alô, Josiane! Tá aí! Vamos bater palmas aqui! De vocês, essa também? Essa é a composição minha. A gente gravou no início do grupo, né? Apenas três meses de grupo aí a gente trabalhou. Porém, vamos voltar aí que tem surpresa, né? Que legal, gente! Pessoal, vai chegando e vai compartilhando. Acabei de compartilhar aqui também. Agradecer a página Pagodiano que já compartilhou também. A entrevista indo pro Brasil inteiro. O Wagner Ribeiro, tô na área aí. Alô, Wagner! Tamo junto! Um abraço! Dessa vez não deu, mas na próxima estou fechado com vocês. Sucesso, meus amigos! Deus abençoe! Notícia Ferruz, também com a gente. Isso! A Nádia Costa também. Cruz Gustavo. Manda um oi aí. A Nádia tá pedindo um oi. A Cleuza também tá com a gente aí. Carmo, Cleuza Carmo, curtindo a Rádio Metrô. Bobô, moleque do time verde que nunca perde. Alô, Rafael! De maravilha! Legal! Bobô, vamos começar contigo aí. Queria que vocês... Tu falasse aí que o grupo tem seis anos, né? Seis anos. A Rádio Metrô também tem seis anos. Maravilha. 2016, né? 2016, isso aí. Quatro, cinco anos indo pra seis. E vocês? Foi o teu primeiro grupo. Tem uma história. Eu queria que tu contasse um pouco e até já resumisse a rapaziada pra gente chegar a 2015, 2016 aí, onde surgiu o projeto. Maravilha. Não é o primeiro grupo, né? Como todos os pagodeiros, todos os músicos aí do Brasil, sempre surge aquela baguncinha, aquela adolescência de ver alguém fazer um batuque, tocar um cavaquinho. E a gente sempre ficava olhando. Eu tenho algumas referências do bairro, né? Que aquela rapaziada que toca aquela da antiga, né? Inclusive, tem um rapaz que é muito conhecido de São Paulo, no Capão Redondo, que somos do Capão Redondo, né? Chamado Saldanha. Saldanha, ele é um ícone lá do Capão Redondo. Se você falar de Saldanha, todo mundo lá conhece. Então, mas aquela rapaziada que toca aquela da antiga, a gente sempre teve presente, né? Nos acompanhando ali. Não tocava, só ficava ali, só olhando, querendo, né? Se envolver. Mas aos poucos, com respeito, o rapaziada foi acolhendo a gente e aí a gente entrou nesse mundo de samba, né? Que cada um aqui tem uma vertente um pouco diferente, né? Eu sou do Nordeste, eu sou de Pernambuco, o Anderson da Bahia, o Kevin aqui é de São Paulo. E aí você fala, poxa, por que o samba? Cara, o samba ele escolhe, cara. Não tem jeito, a música ela escolhe você. Então, foi aquele amor, aquele carinho, né? Amor à primeira vista, nos envolvemos aí no pagode e estamos aqui até hoje. Tu veio do Nordeste... Do Nordeste. Cedo ou por agora? Sim, eu vim do Nordeste, eu tinha 10 anos de idade, tô aqui já há 25 anos, né? Entendi. 26 anos. Mas grupo assim, antes de entrar, nunca fizeram parte de capa de frente de outro grupo? É, tivemos grupo, eu tive, participei do grupo chamado Samba Nato, Sensuais do Samba. Sensuais do Samba. O Anderson também já teve vários outros grupos, né? Qual? Alguns grupos já, participei do grupo Cadência, grupo do Avesso. Do Avesso? Grupo do Avesso também. Grupo Nascente. Muito bom. Que legal. Diretriz, grupo diretriz também, já fiz parte, e hoje é do Cauã, né? Que legal, cara. Tu tem um timbre que lembra um pouco, um pouco, um pouco, um pouco lembra o cantor Vitinho do Na Hora H. Já te falaram isso? Nada. Já me falaram de tanta... É, tem um grave, né? Um grave que tem na voz, né? Grave, porque eu vou contar uma história também. De duas semanas pra cá, cara, a gente, graças a Deus, né, abriu a porteira novamente, viemos aí trabalhando bastante. E lá em São Paulo, é o seguinte, você conhece lá, né? Tá calor agora, mas daqui a pouco... Então, cara, nas últimas duas semanas, todo mundo do grupo ficou doente. Sim. Todo mundo do grupo ficou doente. Nada a ver com o Covid, fizemos exames e tal. Mas todo mundo ficou ruim. O tempo louco. E ainda não me recuperei, cara, por que pareça. Então, assim, minha avó já é meio rouca de natureza, né? Mas o tempo pra cá ficou bem ruim. Tanto que nesses últimos pagodes eu tive que chamar ajuda aí pra cumprir o trabalho, né? Uns amigos lá da área lá pra cantar. Porque hoje o Cauã é só eu como vocalista, né? Mas já tiveram outras passagens, outra rapaziada que também já cantou no grupo. Sério? Então eu queria que você falasse dessa parte. Tem mais, então, do que cinco anos que é essa formação? Seis anos? É seis anos. Mas acontece, o Cauã foi criado da seguinte forma, né? Como cada um aqui já tinha uma história no pagode, tinha uma história no samba, né? Eu tinha uns amigos que eu já tocava pagode, que era desse grupo samba nato, sensuais do samba. E sabe, cara, pagode, grupo, é família. É um casamento de mais de uma pessoa. E às vezes opiniões ali no bate, isso aqui, ele tem aquelas desavenças. Mas nunca levamos a coisa assim por profissional, né? Sempre foi aquela brincadeira por amar mesmo, por gostar de fazer a arte. Aí teve um certo momento dessa música que eu apresentei, chamada A Canção Só Pra Você, que eu decidi fazer um trabalho só, né? Falei assim, ah, não tinha mais grupo, vou gravar essa música aqui, né? Fiz uma música numa briga que eu tive com a minha esposa, né? Inclusive, não sei se ela tá aqui ao vivo. Aí parei ali, fiz uma canção e resolvi gravar. Nessa de resolver gravar, uns amigos nossos, né? Que de longa data me chamou e falou assim, cara, vamos montar um grupo, queria gravar contigo também e tal. E chamado Alisson, né? Alisson Oliveira e o Felipe Aguiar. E eles foram lá em casa, a gente fez uma reunião, decidi montar o Kawana, né? Isso surgiu através de mim, do Felipe e do Alisson. Aí o Anderson sempre esteve junto comigo, chamei ele e teve um rapaz que era pandeirista também, que era o Paulinho. E aí surgiu o grupo Kawana, gravamos seis faixas ali. Todo mundo inicialmente se envolvendo em estúdio, não tinha experiência nenhuma. Sim. Então assim, foi uma experiência maravilhosa, né? Isso foi em meados de? Foi em 2015. 2015. Mas quem entra no canal de vocês não vê essas seis faixas. O que aconteceu? Conselho, com as mudanças e como a gente foi estudando, né, cara? Pegando uma bagagem melhor, experiência, comparando as produções, né? Porque tudo era novo pra gente. Entendi, entendi. A gente não tinha ideia. Foi um piloto. Mas tem ali. Se a gente colocar no ar, tem acesso lá e tal. É como a gente quis lançar a Sempre Te Amei, tiramos todos os vídeos ali, quis focar apenas a Sempre Te Amei. Entendi, saquei, saquei. A gente foi lá e postou somente esse vídeo. Tá aí, ó, tá aí, ó. Muito bom, Bobô, aí na nossa... O nome do grupo vem da onde? Caluana foi o seguinte, a escolha ali através da rapaziada que eu te falei que iniciou. Ah, vamos procurar um nome de grupo e tal. Então foi mais pelo significado, né? Eu não sei se você se recorda, mas tinha um grupo antigamente chamado Caluana, né? Se lembra? Eu botei CD completo no YouTube. Mas não foi por conta do Caluana. E ali eu falei, ah, cara, vou procurar um nome com K, que tinha Katinguele e tal, Caluana, um pouco tinha, né? Mas que houvesse um significado importante. Então, aí, através de Caluana foi o significado, a gente gostou, todo mundo apoiou, que significa grande guerreiro, né? Grande guerreiro. Quem vai marcar vocês aí no... Não sei vocês, né? Porque vocês se marcam toda hora. Mas quem vai marcar no Instagram sempre vem um monte de mulher, né? Caluana, 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 Caluana. Graças a Deus. Um monte de mulher, Caluana, assim, aí tu vai botando pro lado, aí vem o grupo, né? Aí vem o Bobô, aí tu vai botando pro lado, aí vem o grupo. Mas faz esse teste depois, marca aí, grupo Caluana, tu vai... Não, não bota grupo, bota só Caluana com K, que você vai vir um monte de mulher do lado, aí tu vai botando pro lado. Inclusive, as meninas, às vezes, procuram e falam assim, ah, achei um grupo com o seu nome. É? Porque é um nome feminino. Sim. Ah, entendi, entendi. Hoje a gente trabalha bastante a marca, né? Então, assim, quando fez o registro, né? A gente correu atrás, somos todos independentes. Sim, sim. A gente correu ali, tirou o grupo e trabalha hoje só Caluana, que a gente esqueceu até no carro ali, né? De trazer um print pra vocês, que a diferença seria o W amarelo ali do nosso logo, que a gente aposta nisso. A galera... Identidade visual. Exatamente. Bobô chorão, diz o Vitor Vinícius Rodrigues, que tá curtindo a Rádio Nova Metrô. A Daniela Santos também tá curtindo a gente. A Josi Fonseca, orgulhosa demais. Amor, meu amor. Aí, ó, marido lindo, Edson Souza, Grupo Caluana, tá aí. O que mais, Sarará? Tem uma que legal, o Fabrício diz assim, ó, Bobô, traz uma picanha gaúcha para quarta-feira. Esse gosta do churrasco, cara, esse gosta. Então esquece a picanha. Que legal, cara. Pior que é minha vez de fazer o churrasco. É? Quarta-feira, pelo menos, tem um grupinho lá que sempre fica no final, uma vez de cada fazer o churrasco. E por incrível que pareça é minha vez quarta-feira. Então já sabe. Já tá no esquema. Você leva daqui. Aí, gente, muito legal. Vai mandando aí mensagem que já já a gente... O Michel Viana também tá aí. O Michael Viana tá curtindo a gente. É o Michael? Tá aí. O Michel diz aí. Alguma parte que a gente falou tá falando que é mentira e tá rindo da gente aí. Só deu laranja, diz ele aqui. O que mais? Obrigado, gente. Obrigado você, Rafael Santos. Todo mundo vai chegando e vai compartilhando, viu, gente? A gente vai... Vamos batendo papo aqui. Arerê, o Grêmio vai jogar a Série B, diz o Vitor. E o Vagos aqui, ó. O Bobô é meu fã jogando bola. Legal, gente. E o Wagner faz parte do Grupo Kawana. Faz parte da banda. Hoje, infelizmente, ele não conseguiu estar presente. Mas uma próxima aí, com certeza vai vir. Aqui, ó. O Wagner também. Mas essa aqui, ó. Wagner Ribeiro falando aqui, ó. Saldanha é nosso irmãozão. Sempre dando aquela moral. Bem lembrado, Bobô. Saldanha é ícone. É? Mais conhecido que o Mano Brown lá em Capão Redondo, então. Cara, falar de Saldanha lá. Aqui tá todo mundo junto ali, né? O Capão, a Fundão. Tá todo mundo ali. Então, a região Zona Sul, né? Nossa periferia ali é bem, cara, de talentos assim, antigos e novos. É muito bom, cara. Muito bom isso. Tá aí. Bobô, posso te pedir mais uma? Opa. Vamos fazer mais um som aqui, gente. Daqui a pouco a gente volta pra falar da música autoral, falar aí das novidades. Muita coisa tá pra sair aí da rapaziada, tô sabendo. Já, já a gente vai tá batendo esse papo. Inclusive, tem show hoje em Porto Alegre. Dois shows hoje em Porto Alegre, viu, gente? Coisa boa. O que que sai pra gente aí, Bobô? Vamos lá. Você quer uma nossa? Você quer uma... Antigo, ó. As nossas referências também. Bora, que mano. Bora. Fala galera de São Paulo aí, fica à vontade aí. Te pedir, tô vendo bastante gente de São Paulo acessar. Compartilha aí, gente. Ó, Rádio Nova Metrô, Júlio Orbelo, Sarará. Eu dou muita risada com você. É, viu, mano? Você pega no pé dele. É, viu, mano? Muito bom. Meu sofo aqui, mano. Viagem, viagem. Vamos lá, rapaziada. Obrigado, viu? É isso aí. Então é o seguinte. Oferecer isso aqui, já que tá todo mundo acessando lá de São Paulo. Os nossos amigos, os nossos irmãos. A amizade é tudo, né? Se não fosse eles, não estaríamos aqui hoje também. Essa galera sempre apoiando nós. Vambora. Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas da vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade, vamos lá Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender as mãos Maior amor não há É feito em mão Um sentimento natural Um abraço pra vocês, hein? Tá aí! Grupo Kawana Na Rádio Nova Metrô, gente! Que isso! Tirou onda, hein? E olha, mais uma vez, hein? Depois vocês façam isso, gente. Vai lá escutar lá o Na Hora H lá E escuta o Kawana É muito parecido, cara Eu escuto muita música Eu quando eu vejo um timbre assim Às vezes eu Pô, esse aqui eu já conheço de algum lugar E fico E fico E fico E aí Lembrei Quem não acompanhou o Júnior Júnior é As ciclopéias, cara Do acervo Tá aí, gente Agradecendo a você que tá compartilhando Eduardo Rolino Diretamente de Tubarão Alô, Eduardo Curtindo a gente aí Diretamente de Santa Catarina Quer mais? Tem mais mensagens aqui A Rosene Nunes Maravilhoso Amo eles tocar Deus os abençoe sempre A Daniela também Parabéns Todo o grupo O grupo é top Daniela Santos Vai compartilhando aí, viu, gente? Compartilhe aí Gente, vamos lá Vamos dando continuidade aqui Vamos falar um pouco aí Do bairro de vocês Ali Daquela parte Eu sempre converso com grupos E a gente vê várias referências no bairro Quem é que tem lá Que assim, pô Júnior, tem esse grupo aqui Desde os antigos Anos 90 Quem é que fazia pagode ali Naquela parte ali, cara? Várias Fala pra gente, por favor Da época que a gente nem pensava em executar e tocar e se envolver na música Grupo Ruanda Ruanda É, Valdinei Dias Rapaziada ali Grupo Ruanda Várias rapaziadas fizeram parte Grupo Grunet Não conheço esse não Grunet também Sueto É, sim Mas na época de 90 Sucesso Sueto é dali? Sueto é do Praça da Árvore, né? Mas tinha o Digo também, né? É verdade O Digo é irmão do Dinei, né? Fiquei sabendo, né? Dinei que era do Pedindo Bis Mas uma referência de bairro mesmo, cara Você vai saber Teve aqui recentemente Pedindo Bis, né? É de lá Pedindo Bis, cara É referência pra todos ali Pra todos Não tem... Cara Não tem igual E os pagodes lá Vocês se pecham muito lá Com essa rapaziada? Como é que é? Cara, sim Ali Hoje em dia Tem muita casa, né? Não sei aqui em Porto Alegre, né? Não sei o que aconteceu Depois da pandemia, cara Abriu muita casa, cara É Então, assim Surgiu bastantes grupos, né? Então a gente sempre Vai estar se cruzando ali Um grupo toca ali Outro toca Então Tem oportunidade pra todo mundo A gente sempre se toma assim Entendi É, vamos lá O... Referente à música de trabalho Que é Sempre Te Amei Que inclusive Parabéns pra quem fez O roteiro do clipe Muito maneiro Ficou demais Passa a mensagem Ficou muito maneiro Viu, gente? Depois vocês vão lá E curtem esse videoclipe Que ele tá demais É Vamos lá Vocês gravaram seis faixas Ocultaram elas E deram início Como a primeira de trabalho Sempre Te Amei Produção de quem? Fala um pouco desse som pra gente Cara Eu assisti a última Entrevista de vocês aqui Com a Ousadia, né? Rapaziada também lá de São Paulo Sim E eles falaram bastante Do Rodrigo Lira Até você perguntou Sim Porque era o Rodrigo Lira Exatamente o Rodrigo Lira Produziu Que legal Arranjos do Lira E Isaías O Isaías do Marcelo? Sim, Isaías e Marcelo Mas toda a produção foi dirigida Pelo Rodrigo Lira Que legal Ele tá sendo Uma das peças Inspiração pra todo mundo lá Que sabe aquilo Que acredita que vai acontecer É ele Então assim Uma rapaziada que também Sempre esteve junto O Rodrigo Lira é um menino Bem Cara Determinado Tava ali tocando também No grupo do bairro Hoje ele faz parte Nada mais nada menos Que a banda do Péricas Então assim Por mérito Eu aconselho até você Um dia entrar em contato Tentar trazê-lo aqui Quando ele estiver Tem muita coisa Pra aprender com ele É escola O Péricas não tá Por esses tempos aqui Semana que vem É Bela e Alcione Vou pro Sereno também Muito bom Mas o Péricas não tem Data de descer ainda Tem que fazer essa entrevista O Geralt tá falando dele aí O Geralt tá falando Eu não conheço Não conheço E assim Por mérito realmente Trabalhos Cara maravilhosos Tá fazendo com os grupos Lá da região Como é que vocês chegaram nele? Conhecimento A gente se conhece É do bairro Ah entendi Tinha uma amizade profunda Com o Lira Hoje em dia A gente participou De um grupo Chamado Grupo Sinceridade Inclusive o pai do Kel Fez parte Sinceridade É Acho que eu já ouvi falar E a gente conhecemos o Liras Através do grupo Sinceridade Entendi Entendi Na meadas Da década de 90 Por aí E aí vocês chegaram Com ela pronta? Ou ele falou Tem essa aqui Cara Tem umas composições dele E do Rodrigo Paulo Que a maioria das composições É com o Rodrigo Paulo É um outro parceiro A gente ainda não Colocou aí na mesa Mas tá gravada A gente quer trabalhar primeiro Fazer produções também Porque hoje Tem que ser audiovisual Mudou Então A galera mais assiste Do que ouve Ou às vezes Quer assistir alguma coisa Também referente Aquela gravação Eu tô no canal de vocês aqui Eu vi que vocês postaram Há cinco meses atrás Esse videoclipe Quem não entrou lá Falo mais uma vez Sempre chamei o nome do som Do grupo Kawana Kawana com K E W aí no meio Tá gente Exatamente E vocês lançaram então Cinco meses atrás Vocês gravaram isso tudo No meio da pandemia Fala pra gente Dessa parte aí Como é que foi Só concluindo ali Uma parte da história Então O grupo Ele iniciou Com o Alisson Eu Felipe Aguiar Paulo Eduardo E o Anderson Teve algumas mudanças Devido Particularidade De cada um Sim Isso entrou Outra galera Teve o Rodrigo Anderson Digamos que foi um outro cantor Canta muito Teve o Peu também O Felipe Pedro Felipe Felipe Pedro Também que fez parte do grupo E também o Lucas Lucas Meira Mas Cara Grupo não é fácil É difícil conciliar Hoje a gente não faz Não tem mais Só o grupo Como trabalho Quando começou a pandemia Projeto de todo mundo Foi por água abaixo Sim Inclusive Quem trabalha com evento Quem trabalha no local musical Muito Muito Então sofremos bastante Então Cada um aqui tinha um trabalho paralelo Inclusive eu também Resolvi sair da empresa E tava dando certo A gente só trabalhando na música Fez todo o carnaval Que poxa Rolou bastante Quando chegou o março Começou a pandemia Começou a pandemia Hoje a gente trabalha na empresa também Tem empresa aí Que é a nossa primeira É o que traz o nosso fixo Todos os meses E trabalha com o grupo Paralelamente Então no meio da pandemia A gente tem uma cabeça Seguinte De Cara Vamos investir Então todos os shows Que a gente faz A gente procura sempre ali Deixar um caixa separado A gente já tinha uma grana Guardada Tinha conversado com o Lira Pedido conselho De várias situações E resolvemos gravar Em meio pandemia Pra quando voltasse A gente ter um trabalho em mãos Sim Sim E ficou muito bom A mensagem passa também No videoclipe Eu aconselho a você Gente Mais uma vez Eu olhei A primeira vez que a gente conversou Eu assisti a primeira parte E Não sei o que eu fiz Eu entrei Em outra situação Assunto Enfim Não consegui Depois que eu fui finalizar Acho que uns dois dias Depois que eu fui finalizar O videoclipe Que mostra A parte deles Maiores Muito legal Muito legal A senhora se amarra Nesse som É imenso Cara, obrigado Assim, essa música Ela Quando a gente começou A pedir música Pra compositor Tipo, a galera Acompanha bastante Lá no Instagram A gente tava começando A trabalhar o YouTube Agora Pode ver que tem pouco acesso Com os inscritos Estamos tentando Entrar no rumo de tal Pra trabalhar isso E quando a rapaziada Começou a enviar a música Essa foi uma das músicas A gente parou Ficou ouvindo assim Cara É uma música Se você ver Bem simples Mas A mensagem É muito interessante O refrão Tocou a gente E falou Cara Essa música aqui A gente passando lá em casa Pegou Daqui a pouco Minha filha tava cantando Falei Isso é uma coisa diferente Isso aí Então Poxa Vamos gravar essa música E aí Ficamos um bom tempo Pra trabalhar ela Depois começamos Produziu E o sonho da gente Era o que? Ter um clipe E o meu sonho Também era ter um clipe Com roteiro Maneiro E quando envolve criança Bate no coração Então assim O JC Que ele foi o diretor Como a gente achou ele Instagram Facebook Procurando ali Pesquisando Cotando Um cara super gente boa Aconselho aí Quem quiser conhecer um pouco O trabalho dele É Nice Pixel O JC Ele Cara Produz gente grande Rosa de Saron Que é uma banda Sim Poxa Se for ver lá Os trabalhos é tudo Dirigido por ele E é um cara Sensacional Então Desenhou isso pra gente A gente adorou Eu queria pedir ela Sai aí Vamos Bora Vamos tentar Quem tá aí Do outro lado Tenta cantar com a gente Bora de som Gente Bora de som Grupo Kawana Na Rádio Nova Metrô Bora Esse é o som Música de trabalho Vamos embora Presta atenção Meu amigo Tá feliz Tá aqui Ele tava aqui Poxa Vou conhecer o Júnior Bora Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz Tudo que sempre sonhei Foi com você E mais ninguém Você e mais ninguém Eu faço o que preciso For pra te conquistar Não vou deixar nada E ninguém Nos separar Eu sempre te amei Eu sempre te amei Quero ficar contigo Prometo ser pra sempre Ser o seu melhor amigo Você é tudo que sonhei E mais que imaginei Te amo como nunca Amei ninguém Diz a verdade Que você também me quer Diz a verdade Que quer ser minha mulher Diz a verdade Meu bem Por favor Diz que me ama Em nome do amor Diz a verdade Diz a verdade Que você também me quer Diz a verdade Que quer ser minha mulher Diz a verdade Meu bem Por favor Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Diz que me ama A gente chegou aqui A gente chegou aqui Preparou tudo Pra aguardar aqui o Grupo Kawano Ele já tá em casa Hoje estou vendo de casa Abraço Abraço A Camila também Tá marcando aí O Michael Também O Gil Gil Soares Tá aí Pai desse rapaz Gil Soares Tá aí curtindo a gente Que legal Ele que veio embaixo Do Grupo Sinceridade E é também aí Nossa Nosso produtor aí Ele que direcionou Tudo né É Que legal Nascimento tá show Diz ela Nova Metrô Chamou um dos melhores grupos De São Paulo Grupo Kawano Sou fã dessa rapaziada Nota mil Diz aí o Wagner Sandro Bravosa Também tá curtindo a gente A Rosene Nunes Diz amanhã faz um ano Que eles tocaram No casamento Da minha filha Que legal Que legal Rosene Tô falando o nome dela Errado aqui A Marta também Tá curtindo a gente Parabéns Bobô Grupo Kawana Essa Marta e Luiz Eu não gosto dela não Não? É minha sogra É Obrigado Faz o café Que amanhã A gente tá por aí Aí gente Que legal Vai mandando sua mensagem A gente vai mandando seu alô Que a gente tá aqui Com essa turma aí Que legal Que legal Legal também ver Tu sabe né Vamos falar um pouco disso Tem muitos grupos Que tem 10 anos de carreira Tem grupos aí Que tem 15 anos de carreira E não tem um videoclipe Tem grupos que não tem um projeto Tem grupos que não tem Essa visão de conhecer Porto Alegre Eu costumo falar A Rádio Nova Metrô Até eu tava falando Essa história ontem Ontem ou anteontem A Rádio Nova Metrô Ela começou em fevereiro O Ferrugem Ao mesmo tempo Tava estourando na época O Ferrugem Tava estourando na época E te falo O Will de Ursinho Não tava estourado na época ainda Vitinho Não tava na época ainda Então eu tô te falando Coisa de 2016 2015 pra 2016 A gente começou Com a Rádio Nova Metrô E entrevistamos Os grupos do Sul Aqui E Maio É Uns 2, 3 meses depois Passa Eu recebo uma ligação Ô Júnior Vai ter Ferrugem Lá na rádio Nem fui eu que fechei Aí Acho que foi até A rapaziada do E-Geral Que fechou Aí Quando veio Cheguei Mesma história Que vocês Dois trampos Tava trabalhando Em dois empregos Tava que nem o Júli O doutor Mandei o Cris E Aí tava lá E Cheguei O Ferrugem Tava no Estúdio Um respeito Inclusive Ele e o Thier Thier também Não tava estourado na época Ele veio só pra acompanhar O Ferrugem E aí a gente bateu um papo E Tirei onda na entrevista Porque não era pra eu ser o apresentador Eu sou muito tímido Era pra ser Era pra ser o Vidal Era pra ser o Vidal E eu era o roteirista Que ia montar Enfim Sobrou pra mim E Me atirei Eu sabia tudo Eu sabia a música que ele tinha composto primeiro Eu sabia qual era a faixa de tal Qual a faixa do CD Então Mergulhei naquilo E Enfim Acabei dominando Mas onde eu quero chegar É que depois do Ferrugem A rádio Virou Porque o pessoal viu Que ele tava estourado aqui No Sul E no Rio não O Vitinho estourou aqui com traição E no Rio não O Dilcinho Tava aqui estourado Com o Maluca Pirada Há muito tempo Não era com o Alexandre Pires Era com Depois nas entrevistas Que a gente veio falar Que meu bem Do Ferrugem Também era dele Então muita coisa aconteceu Aqui no Sul Finalizando aqui O meu ponto de vista O Sul É É um mercado Muito forte Aqui nesse mês de dezembro A gente tá recebendo Menos e Mais Por duas vezes Menos e Mais Já fez uma apresentação Dentro Voltou já pra lá Fazer um monte de coisa E volta agora Dia 18 de novo Se eu não tô enganado É 10 ou 18 É uma sexta ou um sábado Vamos ter Fogo Sereno Aqui semana que vem No mesmo dia tem Pique Novo aqui Na Zona Sul No mesmo dia Tem Camisa 10 de Brasília Tem Sudário de Belo Horizonte Então Porto Alegre Gente Você que tá ouvindo de fora Essa entrevista Aqui é um mercado Muito forte Muito forte Tô dando essa parte Da fase da rádio Pra falar do Ferrugem O Ferrugem aqui Já tava estourado Há muito tempo Depois que ele foi estourar Com o Climatizar Mas ele estourou Muito tempo antes E vocês Com essa visão De descer pra Porto Alegre Eu quero fazer essa pergunta Essa visão Porque tem grupos Com 10, 15 anos Que não tem o videoclipe Que não tem essa E vocês com 5, 6 anos Já tem o Rio Grande do Sul No roteiro Já fizemos show Você pode chegar lá E falar Já fizemos show Em Porto Alegre Já fizemos show No Rio Grande do Sul E a tendência É buscar sempre mais O que a gente Procura trabalhar Eu por ser Um dos que iniciou E o Anderson Tem meu braço direito também A intenção É investir É você crescer Seja De alguma forma Que você coloque Aquilo na frente Como teu objetivo É isso Então Nunca foi pelo dinheiro O que acontece Com muitos grupos Cara Eu acho que Independente do lugar Da região É que Cara Vou tocar ali Cada um pega a sua paga Vai embora Acabou Mas Não tem nada Pra investir Pra você crescer Porque é difícil Júnior E Sarará É você falar o seguinte Estamos todos juntos aqui Trabalhando na Rádio Metrô Somos uma equipe Falar assim Vamos comprar o que o estúdio precisa E cada um Tira do bolso Aí você tem tua família Ele tem a família dele Eu tenho minha família Não vai dar certo Então se cada um já trabalha E põe dentro da tua casa Suas responsabilidades E fala assim Quem entrar aqui na Rádio Metrô Vamos investir na rádio Pra ele dar certo Então é isso que a gente faz Que gestão Exatamente Então a intenção É o que Cara Graças a Deus Na região Regionalmente ali A gente trabalha bastante Então sempre estamos positivos Pra vir hoje Pra Porto Alegre aqui É aquilo que a gente fala Ah não Cara Mas você conseguiu o show lá Não conseguiu Às vezes gente Aí vocês que estão aqui Às vezes não é o dinheiro É sim a visibilidade E sim você buscar algo diferente Pra tua carreira Quer dizer Pra tua caminhada Então hoje a gente tem dois shows Graças a Deus Sim Mas a próxima vez Pode ter mais Com certeza Ou pode ter só aqui Entrevista na sua rádio Com certeza Mas isso também está agregando É uma coisa Então o pensamento É a gente sempre crescer Que aula Que aula Grupos Prestem atenção nisso É Cara Que aula Porque é o que eu falo Com muitos grupos Eu falo com muitos grupos O tempo todo E até Era pra ter um lançamento Segunda-feira Eu falei Pô faz o seguinte Cria o teu canal Primeiro Faz as fotos Porque ele ia começar errado Ele está começando O Júnior Belo A Juvieira O Zé e o Sarará Vão estar jogando Os ouvintes E os seguidores Pra estar curtindo uma coisa Que nem está lá Na maior plataforma do mundo Que é o Google Que é o YouTube O teu trabalho tem que estar lá Pra depois estar aqui na rádio Primeiro é lá Faz tudo lá primeiro E algumas rádios Não estão nessa orientação Algumas rádios Elas querem É ter o giro ali Mensal De receita Faz isso Você que tem um grupo Faça o seu canal Tira a sua foto Cria a sua logo Já vê Se teu grupo Kawana Bota lá no INPI Vê se já existe Nem tira a foto Nem cria logo Porque já cria um outro nome Faça isso Faça isso Já tem Já tem Esses dias Cara Eu sou uma pessoa Igual você Em algumas situações Eu sempre acompanhava lá Teu canal no YouTube No início Que você postava Um monte de grupo Sempre fortalecendo Além de amar Que você ama O que você faz Eu sou um cara Que eu respiro isso 24 horas Eu assisto tudo Tudo Cara É Leandro Brito É o Vagodeiro É Leandro Voz É outro canal Que não seja de samba Eu assisto tudo Tudo Pra tentar melhorar Porque a nossa vida É um aprendizado Assistei a entrevista Do Dinei Esse dia no Leandro Onde Ele tava falando sobre Ah não Eu sou cantor Não me preocupava Com a minha voz Não conseguia cantar Um, dois, samba E eu senti isso em mim Até os meninos Mandaram pra mim um print Porque Depois que veio acontecendo isso A gente ficou doente Inclusive ainda Eu não tô legal Então os meninos Falam Cara Olha lá o que o Dinei Falou lá Eu falei Cara Exatamente isso Tem que procurar melhorar Aí comecei a fazer aula disso Fazer aula aquilo Tentar melhorar Cara Você tem que Aperfeiçoar Porque o que eu vejo hoje Como a vida é um aprendizado A gente tá sempre aprendendo O que eu vejo hoje É muita galera Cara Não Aprendi a bater assim Ali, ali Tocar assim Vamos embora Mas as vezes Cara Você Tem que se preparar um pouco Porque a gente vem buscando Se preparar Tô aprendendo Não sou o melhor cantor Tô estudando pra melhorar Poxa A percepção Seja o trabalho Mas o foco é esse Não se incomodar com as críticas Porque as pessoas Elas são muito maldosas Eu vi ali Ah não Teve comentário Até ela Nesse comentário do Dinei mesmo Ele falando Uma pessoa comentou Ah Mesmo o Dinei fazendo aula Não faz É ruim É ruim Cara Se você não gosta Não segue o cara Não gosta da rádio metrô Não vem Respeita Não gosta do grupo Kauana Não vai no pagode Ah, vamos no grupo Kauana Tá tocando só essas músicas de rádio Cara Se naquele momento A galera que tá curtindo é aquilo A gente tem que atender o que o pessoal quer Isso aí Né Essa galera ali Que conhece a gente Que a gente viu Dessa época aí que eu tô falando A rapaziada do samba A gente também vai saber Ninguém sabe tudo A música é infinita Então É o respeito em primeiro lugar Exatamente Respeito em primeiro lugar Vou criticar pra quê Andréia tá curtindo a Rádio Nómetrô É, batendo palmas aqui Falou tudo Wagner Ribeiro Wagner tá com a gente Ô Wagner, tá onde? Fala pra gente aí Tu tá em casa Tu tá deitado Tu tá vendo um jogo de futebol aí Tu tá jogando um Free Fire O que que tu tá fazendo aí Fala pra gente O que que tu tá fazendo aí Porque Cada linha aí Ele já vem Já responde Abraço aí pro Wagner Logo logo vai conhecer Porto Alegre Tá calor aqui Viu gente Aqui Deixa eu até botar a temperatura pra vocês Pra não falar que eu tô mentindo Aqui ó 25 graus A máxima hoje foi 30 Então aquele casaquinho Que a rapaziada trouxe na mala aí Nem vai tirar Vai ficar lá Vai ficar lá Ô Júnior Gostaria de registrar aqui também Hoje é aniversário do Filho do Anderson Hoje Ele tá fazendo quantos anos? Nove anos Bebezão E ele tá aqui hoje presente Às vezes essa correria Que nem É um sentimento novo pra gente Primeira vez que a gente tá saindo de São Paulo Pra fazer algo fora E cara Ter família é complicado Então esse sentimento pra gente é novo também Mas eu senti que a galera aqui é bem acolhedora É muito Inclusive um beijo pra Carol do Melhor Eu Ir E a Marielle lá do Do Samba da Boa Menina Samba da Boa Menina Vai gostar lá Vai gostar lá Vai gostar lá É bom O que mais? Deixa eu ver E olha o que eu falo aqui pro pessoal O que eu falo pro pessoal Eu conheço Porto Alegre Vocês vão conhecer o Samba da Boa Menina primeiro do que eu Nunca fui Sério? Isso aí Nunca fui Sabia onde era Era na Baltazar ali Na Manoel Elias era Mas saiu dali Era numa quadra de futebol Ela começou a fazer o projeto dela Bombou E agora ela tá num outro local que é maior Marielle Abraço pra Marielle Que era Uma pessoa Show de bola Show de bola Sim Atenção legal Legal Aqui ó Júnior Belo Pede pro Bobô cantar essa tal Liberdade do grupo Só pra contrariar Ele arrasa cantando essa Sai Ou quer a gente quebrar aqui Porque às vezes acontece isso Às vezes o pessoal vem na sacanagem aqui Nada, nada Wagner Inclusive um beijão pra ele Tô muito triste que ele não pôde vir também Mas entendo como eu falei Cada um tem um trabalho paralelo aqui Trabalha em empresa Ele faz parte Cara Eu falo pro Peterson O Peterson faz pouco tempo que tá na banda também Mas o Wagner acompanha A gente já faz uns 5 anos aí É E eu falo pra ele Não, não é banda não Cara, é grupo Todo mundo junto aqui Todo mundo sofre junto Os meninos ali O Wagner ele é da banda O que que ele toca lá? Ele é percussonista Legal Hoje ele faz pandeiro Mas é um menino bom De bom de coração aí A gente ama sempre tá junto aí Sai ela aí? Vambora Bora de som gente Bora de som Tá amando né 17 horas 44 minutos Abraço pro Wagner aí Ontem deu o pedido do Wagner aí gente Bora lá O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se torna a solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu andei errado Eu pisei na bola Quase não lembra, Wagner Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade Pelo seu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Quando em você Você é tudo o que eu queria Quero me prender Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Quando em você Você é tudo o que eu queria Alô, Wagner Fufa Tá aí, seu pedido Esqueci, mas tá valendo Tá top a live Diz Amanda, francesa Alô, Poc e Poc Curtindo a Rádio Nova Metrô Dali Grupo Kauana Capão Redondo É, para o mundo Que legal E aí, vocês conhecem Lá, uma curiosidade agora Pergunta nada a ver Com a entrevista Vocês conhecem lá Onde fica o Mano Brau Essas paradas todas É grande, é pequeno lá É gigante O que você falou A favela Cara, assim, é Fundão, né Chegou lá, falou Todo mundo conhece Ali na Sapim Cara, é Não falar sequer enorme Não, cara É a quebrada No Capô Redondo Eu sempre explico Para a galera o seguinte Quando o pessoal Não é, Anderson Fala assim Ah, não Tem a galera que ainda Tem esse receio Capão Capão Cara, o Capão na verdade É pequeno Só que existe vários bairros Vários e vários Entendi Isso vai tornando ali As quebradas As periferias As comunidades Então existe várias Várias, cara Várias Aí sobe um pouco Já vem Jardim Ângelo Vai um pouco Vai Jardim Comercial Maracá A gente mora no bairro Chamado Jardim Guarujá Que faz parte ali Da região Tá sempre Entre Jardim Ângelo Capão Redondo Tapicirica da Serra Que já é outro município Mas a galera lá Cara Não tem essa não Tá gente Ah, Capão Redondo Vou lá ficar com medo Tem que pedir pra entrar Ligar pra alguém Não Não Violência tem em todo lugar Tu vê A gente tem essa visão aqui A gente tem essa visão aqui Eu fui pra Paraisópolis Agora em janeiro Perto? Sim Pertinho Pra Paraisópolis Ó, tem que esperar Tô lá com o Fábio Ponte Já ouviu falar? Fábio Ponte Depende de tudo Que você vai fazer O Fábio Ponte O que que é? Ó, tem horário lá pra subir Tem horário pra subir Aí era a gravação do DVD Do Bruno Jax Não, mas Capão Redondo Você anda em qualquer horário Lógico que assim A violência, cara Não tem como, né? Hoje em dia Juninho, infelizmente Eu não sei aqui em Porto Alegre Mas Na nossa época A gente ficava na calçada Ah, nem me fala, cara Nem me fala 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 Isso Infelizmente tá assim Entendeu assim? A gente faz muito pagode no bairro lá, né? Nosso bairro Chamado Jardim Guarujá A galera A maioria aí Que sempre tá acompanhando E Cara A gente fica muito chateado Algumas situações Eu não sei se aqui Tem esse costume, né? Mas Tocamos lá nos bares da região Pra fortalecer todo mundo A gente é um Somos uma comunidade Tem que fortalecer, cara Nós somos o grupo do bairro Então A gente tenta tocar em todos os barzinhos ali Pra dar movimento e tal Né? Só que Nem todo mundo vai pra curtir Tá lá lotado Né? Vai mil pessoas Que seja Oitocentas pessoas Mas cara Vem uma rapaziada às vezes Estragar a festa Vem com moto ali Fazendo barulho, né? Atirando com moto Empinando no meio de todo mundo Com risco de acontecer um acidente Inclusive Mandar um beijo aqui Pro meu bairro de Guarujá E falar pra essa rapaziada aí Que vai no nosso pagode Que faz essa bagunça Cara Não tá sendo nada legal Infelizmente, cara E termina Atrapalhando aí A vizinhança Imagina É legal, né? A gente no pagode Ouviu o barulho Agora imagina em frente Na tua casa Sim Às vezes sua mãe doente Uma vizinha doente Sua tia Filho Pequeno O cara precisa sair Com o carro da garagem Pra socorrer E aquela galera Tá fazendo bagunça ali No respeito Sim Tem como, né, cara? Então assim Lá, infelizmente É chato falar isso Mas acontece Qual é o dia do semanal? Chega até a comprometer Um pouco o nosso trabalho Sim O dia do semanal de vocês lá Quando é que é? Cara Você tá falando de trabalho? Isso Depende Às vezes começa quarta Às vezes começa quinta Às vezes segunda Aí dependendo O que a galera quer fazer lá A gente faz O pagode de vocês assim Semanal não tem Quinzenal, mensal A gente não A quantidade Você tá falando? Não, não A roda de samba Que vocês fazem A gente sempre tem algum lugar Hoje a gente tem um projeto A gente procura fechar Alguns projetos Por exemplo Inclusive, né, cara Se eu não falar isso Algumas casas Que a gente toca lá Que praticamente estamos sempre Eu, Carmelita Mil Graus, né Rapaziada do Resenha Que a gente vai estar lá amanhã Resenha Bar Que vai inaugurar a laje deles Opa Então, cara Desde Moça Panamá Entre outras The House Que a gente toca Todas as sextas também Então tem muitas E muitas casas Abrindo lá E, cara Fazendo coisas bonitas Não é porque Ô, Júnior Que o lugar é simples Que a gente não pode ter um lugar Uma coisa legal Aquela Dá pra falar Dá pra falar da gravação Que vai sair? Dá Dá pra falar É aonde É aonde foi aquela Cara O videoclipe Que a gente está trabalhando Esse da Sempre Tchamês A gente gravou Em Campos de Jordão Então tem um local ali São José dos Pinhais Que a gente quer gravar lá Um cenário maravilhoso Uma música romântica também Que a gente nem Começou a ensaiar Nem começou a ensaiar Vai começar a ensaiar A trabalhar direitinho Produção do Rodrigo Lira Música de Rodrigo Lira E Rodrigo Paulo Então, entre outras Aí que vai vir Tá aí, gente Estamos aqui com o grupo Cauana Quero ler mais um pouco Que o pessoal elogiu Carioca Clube Também está falando aqui Carioca Clube É uma história No Carioca Clube aqui Desculpa te interromper E tomar um tempo também Até mesmo que a gente Tenha alguns outros compromissos Daqui a pouco Tem lá conhecer as casas E Cauana Começou há pouco tempo Como falei Em três meses de grupo A gente gravou Uma canção só pra você E resolvemos entrar Nos festivais Carioca Clube Estava fazendo festival Na época E tinha mais ou menos 20 grupos Participando desse festival Ficamos em segundo lugar Opa Três meses de grupo Aí na sequência A gente participou De 10 horas de samba No Terra Cautrem Que é uma casa também Lá de Terra Cautrem Ficamos em primeiro lugar lá E daí A galera comprou O nosso sonho Então a galera lá Do bairro Da região E outros lugares também Que a gente começou a trabalhar Vai com coração Quando a gente veio pra cá Se a gente for ver o Instagram O pessoal está torcendo mais com a gente Que legal Muito bom Isso é muito bacana Um beijo pra todos Que legal Deixa eu ver Tem mais mensagens aqui Bananas Morumbides Ele aqui O Gil Soares O Gil Soares Está mais com a gente Alô Gil Tamo junto Deixa eu ver Tem mais aqui Isso é verdade Não larga o violão Quando é que tu começou a tocar? Cara Sempre Assim Ah Como você se envolveu na música? Eu vi do Nordeste Uma terra do forró Você vai falar Ser estranho Mas música é música Minha mãe Sempre foi de ouvir tudo Então ela ouvia Desde Calcinha Preta Desde Calypso Lá é muito forte isso Pra Fábio Júnior Pra Amado Batista Pra José Augusto Então assim Eu escuto De tudo Cara Então aprendi a tocar violão Comecei através do rock Trocava rock Eu trabalhava na locadora Na época de VHS Não sei se tu vai lembrar Sim Eu sou novo ainda Eu estou falando Eu trabalhei mas não lembro Então ali eu via sempre Um menino tocando violão Cara Eu sempre Poxa Eu ficava fascinado Aí começava lá Faz os barulhinhos Tocava aquelas De Nirvana Ficava olhando Ficava caramba Aí fui tocando ali Começando a aprender De um agazinho Aí veio na época de 90 Estouro do pagode Cara E não tem como falar Quem não ama O pagode de 90 Não tem como Aí eu sempre acompanhava o pessoal E dali eu fui me envolvendo Aprendendo um pouquinho de cavaquinho Aprendendo um pouquinho de rolo Nunca estudei Vergonha na cara Tenho que começar a estudar E também não cantar Fui comecei a cantar E vou falar assim Ah vou cantar E entender mais ou menos Estou no tono Estou Também estou estudando Para melhorar Então aí foi que me envolvi Mas o Cauana Foi uma mudança na minha vida E na vida de todos aqui Cara Vou falar para você Hoje Que nem minha esposa Acabou de falar ali Eu vivo Tenho dois filhos Tenho um filho de 16 anos Pedro Um beijão para o meu filho De 8 anos E cara Infelizmente De 6 anos para cá Para ter tempo Está difícil Porque a gente concilia O trabalho fora E a música Então Mas eles entendem Hoje aqui a torcida Está É uma conquista Para a gente Aqui está hoje Mas é aquilo Se tu dedica 20% Vai ter 20% De retorno Se tu dedica 50% Só vai ter metade Se tu dedicar 100% Mil% A velocidade De isso Ter um retorno É muito maior O Gabriel falou isso Na entrevista É Quanto que você faz Você dedica para isso Você se dedica Quanto que você ama Você quer o que Ter retorno do que Se você não se dedica É Eu chego às 6 da manhã Aqui Abra essas duas janelas Aí Você Eu vou falar para você Estou feliz De te conhecer pessoalmente Sarará também Que eu já falei Eu me acho Se eu vi ele te filmando Eu queria não baixar A porta ali Eu falei sacanagem Mas agora Eu já ganhei Uma escadinha Ganhei uma escadinha Foi legal cara E assim 6 é a A imagem da rádio Que legal Que legal Que legal Tem mais mensagens Aqui Tem mais mensagens Aqui o pessoal Que está com a gente Alô Marcelo Campos Dá aquela moral Para o nosso bloco Galera da Rampa Galera da Rampa Carnaval Que tem os blocos De carnaval Ah é lá De São Paulo Que legal Esses caras aí Fazem um carnaval No Jardim Guarujá Top Michel Eles também Estão curtindo a gente Manda um abraço Para a galera Do Telecom Aí o Michael É Michael Ou é Michel 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 É um rapaz Trabalhei mais de 9 anos 10 anos Que eu trabalho Na área de Telecom Legal Tecnologia Na área de Telefonia De internet E cara É só família aí Michel Te amo meu brother Faz tempo Porque a gente tem que se contratar também Que maneiro Agora são 17 horas 55 minutos Vamos fazer mais uma Que depois tem mais perguntas aqui Podemos fazer mais uma? Bora sim Bora Manda Essa galera já Meu Eu não sabia que a galera ia Chegar junto né Então nada mais que cantar algo de amizade Para ele Bora lá Vambora Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou me dizer Do outro argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em outra intimidade Você vai me ouvir Foi nem sempre na vida Que eu procurei Encontrar novos rumos No mundo melhor Pois eu sempre quis certo Que jamais falhei Pois ganhei muita força Tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo Irá destruir Somos o que? Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor Pode nos resumir Quero chorar Quero chorar O teu choro Quero chorar O teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar Quero chorar O teu choro Quero sorrir O teu sorriso Valeu por você existir Essa é pra todos os amigos aí Que fortalece o trabalho do Grupo Kawana Tamo junto hein Valeu Tá aí Grupo Kawana Aqui na Rádio Nova O Betrô Três minutinhos para as dezoito horas Vamos seguindo aqui Já já a gente lê mais A Sil entrou aí também Sil Campos tá aí com a gente Ô Bobô Deixa eu te falar o seguinte Fala Deixa eu te fazer uma pergunta aí Que eu vou começar a fazer Nas últimas Entrevistas Já comecei a fazer É Um momento maneiro Nesses seis anos assim Que te chamou a atenção Que te marcou Que nas rodas de churrasco Assim Tu sempre Tem uma história Com o Grupo Kawana já Cita alguma Alguma de tantas É Algumas de tantas Primeiramente Quando a gente Resolveu participar do festival No Carioca Clube Que ali a gente Colocaram Galera Comprou tudo Camiseta Fez sozinho Faltou fazer Tatuagem Galera Veio pesada E a gravação Do videoclipe Que era um sonho Como todos os grupos Assim Ah não Quero um CD Quero um CD Hoje em dia tem o audiovisual Mas a gente quer o CD também Também foi uma conquista enorme E cara Isso que vem acontecendo Na nossa vida As oportunidades Então a gente procura Sempre estar melhorando Referências assim Que vocês tem Eu gosto de fazer Essa pergunta também Porque já vamos Identificando um pouco De cada grupo Cada grupo tem Um ponto de vista Eu nunca vi um show De vocês Mas daqui um pouco Sai esse audiovisual A gente já tem um pouco De noção Se é mais pra cima Se é romântico Se tem bloco sertanejo Se tem Cada A gente recebe A gente recebe Envolvência aqui Tá ligado quem é? Sim, sim Rapaziada Tirando onda demais Cara Eu fiquei apavorado Com eles Assim Gurizão Gurizão Muito legal O grupo Caône Ele é um grupo Eclético Nós somos do samba Do pagode Que é a nossa Vertente ali Que a gente trabalha Porém A gente toca De tudo Ah, qual é a sua referência? Música Música, cara É fazer o show E a galera sair dali Satisfeita Sim Entendeu? Seja Ah não Se toca sertanejo samba A gente toca sertanejo samba Ah, se toca rock A gente toca rock Sério? Toca rock Então assim A gente vai ali Faz uma misturada Tem até um vídeo Depois eu vou voltar lá Pro YouTube Que foi na final Do Carioca Clube Que a gente participou Que a gente fechou Com pais e filhos Do Maneiro Do Legião Em pagode, cara Então assim Tem que ver essa versão Diferente do tocar aqui agora Vai ser totalmente diferente Se você assistir depois Então a gente procura Sempre trabalhar nisso Mas nossa vertente É samba e pagode Agora a referência No samba A referência no pagode Cara, eu vou pegar Pra você Fala aí Ah, fundo de quintal Fundo de quintal Não tem jeito Não tem Eu ia falar Mas assim Eu costumo dizer o seguinte Não é uma crítica Não é uma crítica Até mesmo que Não sou dono da verdade E eu também estou aí Pra aprender Cara Fundo de quintal É fundo de quintal Né, cara Não tem como você aprender De cima pra baixo De frente pra trás Você tem que trazer De trás pra frente Cara Quem criou Não estou falando Que ele criou Mas Inventou várias situações Várias coisas Implementaram Mas cara O coração do samba É fundo de quintal Então a gente tem Essa referência E essa base E sempre está tentando Passar pra quem está Se envolvendo Mas pagode de noventa Vem a rapaziada De hoje Vocês viveram O pagode de noventa Vocês viveram Viveram ali O surgimento Do Soeto Do Catingueledo Cara metade Aquela rapaziada Eu não sei você Mas às vezes Cara É reviver Né, cara Você ouvir As produções Daquela época Também Não comparando Com a de hoje E as introduções Parece que é assim Né Tocava aquela introdução E você falava Meu Deus do céu Cara, é coração Eu às vezes Me dá vontade de chorar É É lembrança Né, cara E hoje mudou Querendo ou não É geração Não tem como A gente tem que respeitar E essa rapaziada Que está vindo aí Está mandando pra caramba Eu acho que daqui a pouco Vai voltar Eu acho que daqui a pouco Vai voltar Eu vou dar uma opinião Aqui minha Estou conversando Com um pessoal De grandes escritórios Todo mundo vindo na mesma E isso já vai enjoar Porque o novo Foi o menos é mais E de propósito Juntamente com o Vou zoar Com a mesa Estourou ligando os fatos A versão deles E tal E aí ele Isso foi final de 2019 Que a pandemia começou É, mais ou menos isso E aí Vem uma enxurrada de grupo Fazendo isso Né A roda de samba Mostrando a sua verdade E tal E o pessoal Já está ali Eu boto O menos é mais Boto de propósito Boto o encontro de batuqueiros Boto o Enfim Boto o acato Agora que está chegando Também com um projeto legal Só que daqui a pouco Isso eu estou falando Que os grandes escritórios Já estão pensando Daqui a pouco a gente vai ter que voltar Porque é nosso Porque gamei Já tem a minha versão Tem a dele Tem a dele Tem a dele Tem a dele Tem Deixa eu ver Podemos falar aí Vários Vários sucessos aí Enfim Vários sucessos As do Gustavo Lins Que nem o Gustavo Lins Canta mais Geral Está fazendo esse lado B do Gustavo Lins O pessoal dos grandes escritórios Já estão conversando Porque daqui a pouco Já vai começar Essa gravação De novo De autoral Está todo mundo Já cansando Já está tudo igual Essa é a palavra O pessoal está tudo muito Igual Está tudo muito mesmo Então o pessoal já está começando A ir atrás de músicas Só que não vai vir nesse formato De quatro Eu acho muito errado Esse formato Eu não gosto Desse de grava Doze Quinze Larga de três em três Eu até agora Não sei qual é Não Eu digo de três em três No Spotify Aí daqui dez dias Vai sair mais quatro Até hoje Eu não sei qual é O CD do Dilcim Juro pra ti Que eu não sei qual é O CD do Open House Porque o Dilcim Estava soltando uma por semana Agora o Sorriso Maroto Também está soltando Soltou esse novo DVD O Pericles agora Está soltando de três em três Esse novo Céu Lilás Eu acho que é o nome do CD Porque eu também não entendi Se é Céu Lilás Ou Céu Lilás É uma música Porque está tudo muito É muita informação chegando É cara Está bombardeando E assim Consome muito rápido É A internet Ela é isso Mas eu também sou a favor Do que você falou Tem que ter um trabalho Completo ali Trabalhar Isso O que eu falo É que daqui a pouco Vai se voltar aí Saiu o novo CD Do tal Mas não o CD Vai ser um álbum Completo Do tal Não tem mais Se você perceber E analisar Pô Está tão Eufórico Essa situação Que a Ludmilla Gravou um CD De pagode O Felipe Araújo Gravou um CD De pagode O Felipe Araújo Gente Está aí Com o cachê dele Consolidado Na casa lá Quase do 100 Fazendo um CD De pagode Com participação Do Sorriso Maroto Alexandre Pires Menos é mais É mais Está lá no CD Vixe Dilsinho Está no CD Inclusive o Bruno Do Sorriso Maroto É quem produz Esse CD Do Felipe Araújo Então está um negócio Assim Muita novidade 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 E meio que tudo igual Se tu parar para ver Meio que tudo igual É uma coisa Fazendo diferente Se não Assim Cara É difícil você falar Vou fazer isso Vai dar certo Acho que você tem que acreditar Naquilo que você Para fazer Não vou criticar Lógico Assim como você Cada um tem uma playlist Ali que gosta de ouvir Na verdade Eu mesmo Eu subi Ando direto Comigo aí No carro Estou com o CD Do Belo Lá Se não me engano Aquele CD Para ver o sol brilhar Faz uns sete meses Dentro do carro Minha esposa Entra assim Meu Sempre junta A música Foi assim Meu Só estou no trânsito Três, quatro horas Mesmo Você acredita O ao vivo Ou o de estúdio De estúdio O de estúdio Eu fico ouvindo ali Eu acho que eu gosto Eu vou ouvir outras coisas É isso que eu estou te falando É a mesma sensação Que eu tenho Tipo Eu estava esse dia Num churrasco E estava tocando O cara estava cantando A música da Alcione Eu Caraca, quem é? E aí Foram ver Que era o conto de batuqueiros Que eles cantam A mesma música Que o Mumuzinho Canta lá Que ele imita a Alcione Mas Fizeram Fizeram Isso E eu não conhecia Então tipo Tudo geral Já consumindo Aquele projeto Ali Só que ao mesmo tempo O encontro de batuqueiros Dentro do seu escritório Dentro das suas reuniões Já está Não, isso aí Já daqui a pouco Já vai passar Dois, cinco meses Já vai E aí já vai Produzindo um novo algo E cara Isso está Está assim Está gerando reuniões Eu estou falando Porque o pessoal Está se reunindo Teve até uma reunião Grande De grandes escritórios Grandes representantes Que Vou precisar Voltar Se tu ver O sertanejo Não fez isso O sertanejo Não canta O sertanejo Não canta Leonardo Só quando é um projeto De fazer Realmente Só quando é Exato Mas o pessoal Está lançando Coisa nova Sempre Mas é muito forte Essa galera Está muito forte Está muito forte Viu gente Eu quero agradecer A grande audiência Nessa tarde Abraço pessoal Que também está No nosso aplicativo E do nosso site E o whatsapp Da Rajaometro 51980 228 228 Eu passo pouco Aqui no nosso whatsapp Bobô Porque é uma loucura Esse whatsapp Da Rajaometro Júnior Tem uma bomba aqui Fala aí A Jéssica Nunes Bobô também É dançarino Adora dançar axé É É verdade ou não? Aí Jéssica Me pega Eu estava me entregando A vocês aí Mas é verdade? Cara já Já teve época Na minha vida Que eu dançei axé Eu dançou muito Com aquele shortinho Da B de bota É Com aquele Que tinha dois olhinhos Na pula De brincadeira Nas nádegas É Daquela pé Esse último trabalho Que a gente fez Que foi no meu aniversário Que eu te passei Poxa Esse é o Muniz Foi lá Poxa Esse é o Muniz Molém Molém Convido ele Pra fazer participação Já segunda Terceira vez Que ele canta com a gente Usar axé Sério? Tira mó onda Dança Brinca O importante é Fazer a festa Mas eu gosto Dança tudo Tá aí ó Trazendo aí os segredos Viu? Esse grupo é demais Diz a Jéssica Nunes Alô Jéssica O que mais? Manda um abraço aí Tá Isso aqui eu já li Já li essa mensagem aqui Deixa eu ver Tem mais aqui Fala imitar o jacaré Do grupo Fala pra ele imitar O jacaré Do grupo Eltiã Ele dança Também Legal Pessoal Tá pedindo mais músicas Aqui Mas gente Eu quero agradecer Vamos falar Antes da gente fazer A finaleira Agenda de hoje Onde é que a rapaziada Vai tá? Estaremos aí no Melhor Eu Ir E no Samba da Boa Menina Marielle O horário de palco Se o pessoal pegar vocês lá Sim Eu acho que A escada abre As 23 horas Isso A partir da 1 da manhã A gente tá por lá Depois a gente parte Lá pra Melhor Eu Ir Melhor Eu Ir Em Cachoeirinha Sabe quem eu fui lá? Fui lá conhecer Em setembro Com o Pedido Bis Não conhecia também É levamos o Pedido Bis lá Foi bom demais Amor dos Anjos Aqui tá Vou passar pra vocês Esse feedback aqui Cara Tem algumas músicas aqui Que às vezes não tocam lá Mas aqui é história Amor dos Anjos Do Pedido Bis Se vocês souberem A Usadia né? É A Usadia dos dois Verdade Dos dois Dos dois Ela é estouradaça aqui Estouradaça Entre outros lá do B Assim que eu fico Cara eu fico Eu vim em entrevista uma vez Do O nome do cantor Do Boca Louca Esqueci É o Renatinho O Renatinho O Renatinho Cara ele contando a história Daquele CD Que era O Camelô O Camelô Ele falou Cara Uma vez chamaram Para fazer um show Em Porto Alegre Ele não sabia a dimensão Do que estava estourado aqui Eu não vou lembrar muito bem Mas ele falou Meu A gente nem cobrou um valor Assim e tal Chegou em Porto Alegre Eles tinham saído Num repertório Chegou lá Tiveram que cantar Todas as músicas Isso aconteceu com o Turma Em 2005 O Turma do Pagode O Turma do Pagode Desceu com o repertório Do Exalta ali Estrela Aquilo ali No entrada do Tiaguinho Ali E aí eles tinham que cantar Greve de Amor A gente já não rola Isso é que dá São várias músicas Daquele CD de 2005 Produção acho que até do Não é do Bira? Não sei se é do Bira Aquele CD que ele produziu Não lembro Mas enfim Aquele CD estouradaço aqui E eles Mesma coisa Eles se olharam E falaram Vamos fazer a nossa Porque eles chegaram Pra fazer um show Com músicas Que eles tocam lá Mas aqui Aquele CD de 2005 Foi o auge Do Turma aqui Tu vê né E nacionalmente Nacionalmente Vamos dizer assim Acreditei que tenha sido Com camisa dessa Cinco anos depois Mas o Turma Já estourou Outro exemplo Que dá pra até Pra eu começar a usar Aqui nas entrevistas Turma do Pagode O Pagode aqui é forte Quando pega E que rapaziada Que tá aqui Da área Bem forte Aqui no Porto Alegre Grupos daqui Virou zoeira Pata de urso Piração São grupos que Tem um trabalho E tem público Tem muita noite Virou zoeira Que participou Do grupo Isso Eles perderam o nome Teve um grupo Acho que é uma associação Agora é Virou zoeira Virou zoeira Participaram do Netinho Lá em São Paulo Participaram do Popstar Do Superstar Da Globo Também Isso Rapaziada boa Tem o Piração Tem o Pata de Urso Tem o Louca Sedução Que é um grupo já Que faz um trabalho legal Aqui de anos Inclusive já fizeram Turnei em São Paulo Também Assim como vocês Sonham descer Muitos Sonham em subir Já botam até Rio de Janeiro São Paulo Lado a lado Antes era mais Rio Pessoal queria mais Pro Rio Mas São Paulo É um mercado Que Outro que está Estourado aqui É o Miltinho Vocês sabem É o Miltinho Pra quem não conhece É de agora Mas tem grupo recepção Miltinho é Sensacional Miltinho Tô pedindo duas músicas Aqui É de graça E mais uma Do Anderson Qual Anderson? A gracinha que você faz Do funk lá O que é que estão pedindo Vamos lá Vamos lá Vamos fazer Vamos fazer Que daqui um pouco A gente volta e finaliza Vamos de música Vamos de música Valeu Sarará Nem lembro mais Mas é por aí Se Michales gosta Michales gosta da zoeira Vambora então Ele mesmo pediu Pra fechar Vambora Vambora Nem de graça Será que pediram? Isso aí Pichote Um, dois, três Vem É que não sobra Espaço Pra outro alguém Minha saudade Só cabe no teu abraço E de mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer De quem me conhecer agora Se quer saber Se quer saber se eu quero Um outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva a mão não Só tem espaço pra você No coração É que não sobrou É que não sobrou espaço O espaço Estava aqui É quando eu gosto Não adianta né Carla Nogueira Curtindo a Rádio Beijo Carla Nogueira É Pessoal que vem em peso Pessoal de São Paulo Pessoal de Porto Alegre Pessoal que está curtindo a gente Obrigado pela companhia Nessa tarde aí De sábado Hoje dia 4 de dezembro Agradecendo sempre a companhia de você Rapaziada chegou hoje em Porto Alegre Chegaram 10 da manhã Chegamos É Mais ou menos isso Por aí né Vieram de Guarulhos ou Congonhas? Congonhas Congonhas O pessoal falou que Fez 20 minutos a menos do previsto É Estava sem trânsito né Estava sem trânsito Uma horinha então Uma horinha deu Vê que é rápido né cara Exatamente É avião Casadeus chegamos bem Tudo certo Vamos embora bem também Amém Isso aí E Então hoje Pessoal que quiser curtir aí Grupo Cawana Corre lá pro Samba da Boa Menina Aqui em Porto Alegre E em Cachoeirinha Tem o projeto aí Do Melhor Eu Ir Abraço aí pra rapaziada do Temperô Um abraço aí O Gui né O Gui que é o proprietário Daqui Quem faz na verdade Esses pagodes aí Lá do Melhor Eu Ir Abraço aí Pra toda a turma É o Melhor Eu Ir Que é Cachoeirinha né Melhor Eu Ir Melhor Eu Ir É Cachoeirinha e Canoas Que vocês vão ir Vê aí pra gente É que tem É que tem o Melhor Eu Ir E tem o Ixi O De Madureira né Que eu confundo Melhor Eu Ir E o De Madureira Sempre confundo esses dois Mas enfim Esse grupo é demais Diz aqui a Jéssica Nunes Pessoal que tá chegando com a gente Obrigado Fizemos aqui uma grande entrevista Amanhã Amanhã não Segunda-feira Já vai estar lá no Youtube Pra você curtir Você conferir aí O que você perdeu E vai ficar aqui também Pra sempre aí Na nossa É Cachoeirinha né Cachoeirinha Cachoeirinha Abraço pro Gui aí Pra toda a turma 18 horas 15 minutos Precisamos falar Antes de finalizar Opa Dos novos projetos né Que eu tô sabendo aí Que já tá na parte de finalização Fala pra gente Dos novos projetos Só você que tá aí ligadinho Acompanha lá Que vai ter coisa nova Coisa boa aí pra vocês Tem ainda 5 músicas Pra ser trabalhada E mais 5 pra ser gravadas E a participação lá Já dá pra falar Ou ainda não Ainda não né Não É surpresa né Mas eu já sei viu gente Já sei qual é essa surpresa aí Daqui a pouco sai Mas vai sair Vai sair Até janeiro Já vai estar disponível É mesmo Isso aí Então tá aí A Sempre Te Amei Tá no Spotify Sempre Te Amei Tá no Spotify E todas as plataformas digitais Tá aí gente Então pra você Que quer curtir aí O grupo Cauana Corre lá Grupo Cauana No Instagram Grupo Cauana Oficial Grupo Cauana Oficial Corre lá Já segue a rapaziada Amanhã já estão de volta Pelo que eu vi Já estão de volta Com o show né Sim sim A gente tem Dois shows ainda pra fazer Já tava marcado Então ficou um pouquinho corrido né Tanto que Vamos ter uma próxima oportunidade De estar voltando aqui E ficar um final de semana Mas que hora vocês vão amanhã Cara amanhã A gente vai estar saindo daqui Onze e meia né Chegar lá mais ou menos Às treze E às treze e trinta Tem que estar Nossa A região da Paulista Caraca Achamos os carros No aeroporto lá Ah que legal Chegar lá Mas não foi muito legal não Ah o custo Eu não pensei que ia ficar assim Na hora que eu deixei lá Fui ver a diária E os adicionais Ficou caro hein gente Não faça isso tá Deixar o carro No aeroporto de Congonhas Ali meu amigo É Ficou pesado Deu ruim Tudo é caro né Eu fiquei ali com Um abraço pro Leandro Brito Ficamos ali A gente foi fazer um projeto Com quem que a gente foi fazer aquele projeto Vou lembrar agora E aí Ficamos Ah tá Foi o projeto da Raja Nao Metrô Leandro Brito Eu e ele apresentamos Claudinho de Oliveira Show de bola Samba de dom E Lucas Morato Foi um acústico Foi um barzinho Que a gente fez lá Foi bom Muito legal O grupo Foi na casa Aloha Fica perto de Congonhas Ali Uma casinha meio pequena É E aí a gente ficou ali Ficou ali na frente De Congonhas A diária ali também É pesadinha São Paulo É Dificilmente vai achar coisa barata Nessas regiões E até engraçado Cheguei no dia Cheguei de táxi Ou Uber Desci o Leizinho No celular Assim como se fosse Estava ali Encostado na parede Nunca me esquecer dessa cena Nem fui atrapalhar ele Falar Cumprimentar ele Mas Leizinho Vocalista do Turma do Pagode Estava de bobeira Na frente do aeroporto Ali 18 horas 18 minutos Ó Wagner Que Deus abençoe Todos vocês do grupo Kawana Voltem com Deus Amanhã estaremos juntos Pra Batucar Então amanhã Já tem show aí Do grupo Kawana Em São Paulo E hoje tem dois shows Aqui em Porto Alegre Beleza rapaziada Quero agradecer Mais uma vez Vamos tirar foto Agora aqui Agradecer a todos A Batucada aí Também tava maneiro Rapaziada Passa o nome Mais uma vez Pra gente Aqui do meu lado Anderson Nosso cavacnista Ali no Tantanzinho Não sei se dá pra Ver os meninos Não dá Não dá pra ver aí Parece aí na frente Aqui ó Vai ter que vir aqui Vem aqui Aqui dá Nossa O vencionista aí Peterson Aqui ó Aí mais um pouquinho Bate o olho Dá um tchauzinho aí Aí Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí 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 tá ele aí Temos aqui Vai vai Aparece aí também O pessoal Aí Aí Eu Edson Souza O Bobô Que o pessoal conhece Estamos juntos Que legal gente Agora são 18 horas e 19 minutos Finalizando por aqui A nossa grande entrevista Mais uma linha do tempo Maneira aí Mais uma linha do tempo Maneira Que a gente conseguiu fazer Com essa rapaziada E desejar sucesso Sempre na carreira Amém Quando sair esse audiovisual Manda pra gente pra cá Exatamente Manda pra gente pra cá Pra gente curtir Com certeza você vai ser o primeiro Tá aí Valeu Bobô Valeu toda a turma Valeu Sarará Mais uma Sai mais uma Pra gente finalizar aí Vamos finalizar aqui Contigo Pode ser Pode ser de trabalho Pode ser de trabalho Demorou Sempre te amei Música que toca aqui na programação Da Rádio do Almetrô Bora 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 de som Bora de música Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz Tudo que sempre sonhei Foi com você e mais ninguém Você e mais ninguém Eu faço o que preciso for Pra te conquistar Não vou deixar nada em ninguém Nos separar Eu sempre te amei Eu sempre te amei Quero ficar contigo Prometo ser pra sempre Ser o seu melhor amigo Você é tudo que eu sonhei Bem mais que imaginei Te amo como nunca Amei ninguém Vamos lá Diz a verdade Que você também me quer Bora Sarará Diz a verdade Ele sabe Diz a verdade Meu bem Por favor Diz que me ama Em nome do amor Diz a verdade Que você também me quer Diz a verdade Que quer ser minha mulher Diz a verdade Meu bem Por favor Diz que me ama Em nome do amor Tudo que eu sempre quis Aê! Grupo Kawana aqui na Rádio Metrô Vou botar esse som aqui, gente Você que não viu o videoclipe Vai ver agora Em seguidinha A gente